Obrigada a todos, e vocês continuam a agradecer as minhas palavras. Obrigada, senhoras e senhores, um grande agradecimento especial ao Viníl, pelo convite dos meus férios, e ao professor do Dr. Fernando Pifanias, que sempre com tanto carinho nos planta, e que aqui nesta sessão, a minha pessoa deu voz a todos. E vejo que eu vos digo que eu fico que esta só uma pessoa, mas que na relação das outras, que estão pensando em nós, e pensando em elas também, é um grande discurso. Obrigada. 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 Obrigada.